Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final deste domingo, dia do Senhor Iniciamos mais um programa Boa noite, meu Jesus E com o Salmo 17 rezamos Ao Senhor eu invoquei na minha angústia E elevei o meu clamor para o meu Deus De seu templo, ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos o meu grito Invocamos ao Senhor ao final desta noite E mesmo que passemos pelas angústias desta vida O nosso coração espera nele Nós confiamos que ele ouve a nossa voz E nos concede tudo aquilo que é necessário Para a nossa salvação Que o nosso coração, unido ao coração de Jesus Inicie esta oração confiante Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo, dia do Senhor Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 6, versículos de 21 a 24 Para que vós também saibais qual é a minha situação E o que ando fazendo Tíquico, o irmão amado e ministro fiel no Senhor Vos informará de tudo Eu vou-lo enviei para isso Para vos dar nossas notícias E consolar vossos corações Paz aos irmãos E amor com fé Da parte de Deus Pai E do Senhor Jesus Cristo Que a graça esteja com todos Os que amam Nosso Senhor Jesus Cristo Na incorruptibilidade Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo sempre utilizava de alguns mensageiros Para levar as suas cartas até as comunidades E aqui esta carta aos Efésios não foi diferente Ela foi levada por um dos seus mensageiros Este também tinha levado a carta aos Colossenses E diante disto Na igreja primitiva São Paulo tem diversos mensageiros E todos estes o ajudam na missão de apostolado De levar o Evangelho As diversas comunidades São Paulo termina a sua carta aos Efésios Nestes versículos que acabamos de ouvir Desejando que a fé A graça A paz E o verdadeiro amor Estejam naquela comunidade Eis que nós também precisamos aprender A viver todas essas virtudes Seja na nossa família Seja na nossa comunidade do trabalho Seja na nossa paróquia Onde quer que estejamos Como cristãos Precisamos viver na fé E na graça Que vem de Deus Para assim amarmos Mas não amar de qualquer jeito Amar do jeito que Jesus ensinou O último versículo desta carta São Paulo diz que Amam nosso Senhor Jesus Cristo Ou seja Todos aqueles que Decidiram amar Jesus Cristo Esta é uma decisão Que passa pela nossa vontade Nós não podemos viver De qualquer jeito a nossa fé A nossa fé É vivida com uma decisão A decisão No amor E por amor A Jesus Vamos ao final deste dia Fazer o nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Amo a Deus Sobre todas as coisas Escolho por Deus Em primeiro lugar Amarás o Senhor E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê-Lai por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha Mã Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você e sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Obrigado Obrigado.